Item 9, processo 48.500, 245, 2013 e 55. Resultado da audiência pública número 42 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios ao edital do leilão número 2 de 2013, o qual se destina à contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia, incluindo a construção, a operação, a manutenção das instalações de transmissão que passaram a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos estados do Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Diretor relator, doutor André Vitória. Na 16ª reunião pública ordinária de 2012, realizada em 7 de maio de 2013, não, se na 16ª de 2012, né, a diretoria da ANEL determinou a instalação da audiência pública 42 de 2013 por intercâmbio documental de 8 a 17 de maio de 2013, com vistas a colher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta de edital e dos seus anexos do leilão 2 de 2013, que objetivam a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos estados do Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e também aqui do Distrito Federal. As linhas de transmissão, as subestações e as demais instalações de transmissão vinculadas aos empreendimentos que acompanham o edital de leilão número 2 de 2013 estão contempladas no documento Consolidação de Obras de Rede Básica, período 2012-2014, que foi elaborado pelo Ministério de Minas e Energia e esse documento compatibiliza o Plano de Ampliação e Reforços, o PAR, que é elaborado pela MS, com o Plano de Expansão para Transmissão, o PET, que é elaborado pela EPE e considera a implantação dos empreendimentos como técnica e economicamente viável. Os empreendimentos do lote B encontram-se definidos no documento Estudos para a Licitação da Expansão da Transmissão Consolidada na Análise e Pareceres Técnicos, o PET 2013-2017, documento de 8 de março de 2013. Em 23 de maio, a SCT encaminhou ao TCU o ofício 437, no qual informou que, por razão de ganho de escala e de aumento de atratividade no leilão, os antigos lotes C e E foram agrupados no lote C, o mesmo acontecendo com os lotes E e I, que foram juntados no lote D, restando, portanto, sete lotes na proposta que estamos trazendo aqui para a deliberação, que seriam os lotes de A a G no leilão 2, 2013. Em 7 de junho de 2013, por intermédio da nota técnica 182, a Comissão Especial de Licitação e a SCT analisaram as contribuições da audiência pública, de número 42, e concluíram que a minuta de edital atende aos preceitos técnicos que regem a matéria e está em condições de ser submetida à aprovação desse colegiado. E a Procuradoria-Geral do Anel, pelo parecer 305 de 2013, exarado no dia 10 de junho, analisou a minuta do edital e concluiu que este se encontra juridicamente adequado, estando em condições de ser aprovado pela diretoria. É o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria examinou o edital por meio do parecer 305 de 2013, parecer que aprovou o edital, entendeu que ele atende aos requisitos legais, de competência e outros pontos formais, do ponto de vista jurídico. Portanto, entende a Procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, senhores diretores, durante a audiência pública, foram disponibilizados a minuta do edital de leilão, a minuta do contrato de concessão, bem como os relatórios, o R1, referente à viabilidade técnico e econômica, o R2, que detalha as alternativas de referência, o R3, de caracterização e análise socioambiental, e também o R4, de caracterização da rede existente. A audiência pública 42, ela recebeu 20 contribuições de 10 instituições e agentes do setor elétrico e consumidores. A SCT promoveu a análise individual das contribuições, as quais devem ser acatadas por esse colegiado, e consta do relatório de análise das contribuições, documento anexo à nota técnica 182, 2013, da SCT, de 7 de junho. Sobre os lotes, senhores diretores, o leilão número 2, ele trata da outorga da concessão para empreendimentos, que será feito em 7 lotes distintos, e que vamos discriminar a seguir. Os proponentes vencedores firmarão 7 contratos de concessão por 30 anos, e terão suas atividades e sua remuneração regulamentada pela ANEL, conforme estabelecido nas normas específicas e nos contratos de concessão. Os concessionários serão responsáveis pela construção, pela operação e pela manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica. Então nós temos o lote A, que trata-se de obras no estado do Acre, seria a interligação de Rio Branco à cidade de Cruzeiro do Sul, passando pelo ponto intermediário de Fejó. Temos aí uma extensão grande de linha de transmissão, primeiro trecho Rio Branco-Fejó, 357 km, depois Fejó-Cruzeiro do Sul, 300 km, são 657 km. O segundo lote B trata-se de obras no Distrito Federal. Temos aqui três obras, primeira linha de transmissão Brasília-Leste-Lusiânia, com 67 km, depois a linha Brasília-Geral-Brasília-Sul, que é uma linha subterrânea de 13,5 km, e também a linha Brasília-Sul-Samambaia, com 14 km. Temos o lote C, que trata-se de obras no estado da Bahia e do Piauí. Temos o lote D, que trata-se de obras no estado do Rio Grande do Sul. O lote E, com obras no estado do Rio Grande do Norte. O lote F, com obras no estado do Mato Grosso do Sul, seria a construção de uma subestação em Campo Grande. E o lote G, que é composto por obras no estado do Maranhão. São duas linhas de transmissão, a primeira de Coelho Neto, a Chapadinha, com 74 km, a segunda de Miranda, a Chapadinha, com 129 km, e também, além da linha, a construção de uma subestação Chapadinha 2, em 230-69 KV. Segundo a nota técnica da SCT, de número 182, para os lotes C, D e F, que correspondem a instalações a serem implementadas mediante seccionamento de linhas de transmissão, serão de responsabilidade dos vencedores da licitação as implementações das entradas e extensões de linhas associadas ao seccionamento e eventuais modificações nas entradas das linhas seccionadas. Já os empreendimentos constantes do lote A, que é aquele no estado do Acre, eles foram objeto da licitação do lote H, que foi o último leilão realizado no ano de 2012, foi o de transmissão, o leilão número 7 de 2012, que foi realizado em dezembro, e que não foi objeto de sucesso, não teve nenhuma proposta vencedora. Então, nesse leilão, o leilão número 2, 2013, dos roles dos lotes que apresento, apenas o lote A é oriundo de um lote que não obteve sucesso em leilão anterior, que seriam as obras no estado do Acre. Então, sobre esse tema, senhores diretores, foi feita uma reflexão e promoveu-se aqui a reavaliação e o ajuste no valor do investimento de referência em razão de algumas necessidades e medidas extraordinárias, em que a gente pode pontuar. Trata-se, primeiro, do alteamento das estruturas em 30 metros, da duplicação do tamanho da base da torre para a linha de transmissão Feijó Cruzeiro do Sul em 230 KV, e também o custeio na construção de acessos nessas áreas. Então, o que tem de diferente desse lote do que foi a presa encaminhada para a licitação em 2012 e agora para 2013, seriam esses três pontos que foram levados em consideração. E isso implicou em um valor de investimento 24% maior do que aquele lote, do que se exigia em 2013. Então, tivemos um investimento de 24% a maior, o que implica em uma RAP de 20,44% a maior. Aqui cabe dizer que, se fizermos um comparativo entre a RAP do leilão de dezembro de 2012 com a RAP da proposta atual, a RAP atual apresenta um valor de R$ 5,3 milhões a mais por ano. Se levarmos em conta os 27 anos da concessão, isso vai representar R$ 150 milhões. E aqui, acho que é interessante fazer um paralelo com o custo da CCC para atender aquela região do Acre. A CCC tem um custo anual de R$ 127 milhões para levar energia àquela região do país. Então, um investimento, num período de 27 anos, de R$ 150 milhões a maior, contrapondo com a CCC anual de R$ 127 milhões, eu acho que, perfeitamente, ele pode ser abarcado e está conveniente aqui com os preceitos que adotamos. Os empreendimentos do lote B, composto por instalações de transmissão no estado de Goiás e no Distrito Federal, ele tem por objetivo atender ao critério N-2 no suprimento de energia elétrica na região do DF. E, objetivo, minimizar a possibilidade de falha no fornecimento de eletricidade à capital do país. Ele está sendo, todas essas obras, para que tenhamos atendido o critério N-2 na região do DF, ele está sendo submetido à licitação nesse momento. Eu vou falar dos prazos. A princípio, no lote B, o prazo é de 30 meses. Mas, se exige, a gente está colocando aqui no edital um prazo de 30 meses, aderente à nossa experiência de processo construtivo e com as especificidades das obras exigidas, inclusive aqui com obras subterrâneas, onde já foi sinalizado a necessidade pelos fabricantes de 24 meses para a produção de cabos. Mas, aqui, cabe pontuar que essas obras, elas têm necessidade de entrar em operação o quanto antes. Elas agregam valor ao sistema entrando em operação o quanto antes. Então, nós vamos adotar aqui no edital um prazo de 30 meses, mas vale lembrar que o próprio edital, ele traz estímulos econômicos para que o vencedor procure antecipar a disponibilização dessas instalações para o sistema. E o principal estímulo econômico seria a antecipação também do recebimento da RAP, que, assim que essas instalações forem disponibilizadas ao sistema, o empreendedor está apto a receber a RAP e já se tem ciência que ela tem necessidade o quanto antes. Então, todo o prazo que for antecipado pelo empreendedor, ele vai ser remunerado. Sobre o lote C, por meio do ofício 166, da SPE do Ministério de Minas e Energia, aquela que a Secretaria solicitou que fosse dada publicidade ao fato de que o empreendedor poderá antecipar também a conclusão das obras da linha de transmissão 230KV, Bom Jesus da Lapa 2, Eliseu Martins, constantes desse lote, permitindo que essa linha possa ser energizada temporariamente em 69KV, com a respectiva percepção de receita proporcional, até que entre em operação comercial o restante das obras do lote. Após a audiência pública 42, por se tratarem de obras na mesma região e objetivando-se ganhos de escala e maior atratividade e concorrência no certame, foram fundidos os lotes C e E, lotes C e E do material que foi encaminhado para a audiência pública, que agora compõe o atual lote C. E também os lotes D e E do material que foi encaminhado à audiência pública, que agora compõe o lote D. Além dessa fusão, o lote D teve incluído em seu escopo um segundo transformador trifásico de 230.69KV, de 83 MVA, na subestação Lajeado 3, e estabelecido o prazo para entrar em operação comercial de 30 meses. Quando o material foi encaminhado à audiência pública, houve um erro material e não contemplava esse transformador, que foi identificado na tal falha, foi identificado no processo de audiência pública e agora está sendo reparado. Na sequência, então, senhores diretores, apresento aqui a figura 1, onde permite a visualização da infraestrutura que estamos colocando aqui, a licitação, no mapa nacional, onde está localizada cada linha de transmissão. Podemos ver que tem obras em diversas partes do país. E sobre o prazo de execução das obras, a nota técnica conjunta 182 da Comissão de Licitação e da SCT, esclareceu que as instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial entre 24 e 36 meses da assinatura dos respectivos contratos de concessão, conforme o quadro 2. Então, no quadro 2, a gente apresenta o prazo para entrar em operação comercial de cada lote, ressalvando aqui que para o lote B, que são as obras de Brasília, esse prazo, o quanto antes, ele é bem-vindo e tem estímulos no edital, não só para o lote B, como para qualquer outro lote, para que, caso antecipado, o empreendedor faça jus ao recebimento da RAP. Então, sobre os prazos do lote B, a SCT e a CEL destacam que a entrada em operação comercial da linha de transmissão Lusiana Brasília Leste do 2º Banco de Transformadores será até dezembro de 2017. Sobre os procedimentos de leilão, a sessão pública do leilão será conduzida pela BMF Bovespa, em parceria com a ANEL, no recinto da Bolsa dos Valores de São Paulo, e a data será dia 12 de julho de 2013. Poderão participar as pessoas jurídicas, direito privado. Aqui, essa questão do procedimento do leilão, acho que eu vou me... não vou ler, que trata-se, não tem novidade, será adotado o mesmo rito dos que vem sendo praticado. Passo à leitura do parágrafo 25, onde cabe ressaltar que os proponentes deverão aportar garantias de proposta no valor até de 1% do valor dos investimentos previstos pela ANEL, que corresponde aos valores discriminados. A tabela, o quadro 3, traz o valor discriminado por lote. Chama a atenção que o maior lote é o A, então exige uma garantia de proposta de 3 milhões e 70 mil, ou, desculpe, o lote C, que é 3 milhões e 460 mil, e o menor seria o lote F, com 470 mil. Temos que as garantias de proposta, elas poderão responder por sanções, penalidades, indenizações devidas pelas proponentes perante a ANEL, durante o leilão e até a data de assinatura do contrato de concessão. Essas garantias serão executadas por determinação expressa da ANEL, sem prejuízo das penalidades previstas na seção 3 do edital e na legislação aplicável, se a proponente deixar de ratificar sua proposta, retirar sua proposta dentro do período de validade, deixar de apresentar documentação para habilitação nos termos e prazos descritos no edital, deixar de apresentar nos prazos previstos documentos exigíveis para receber a outorga de concessão, incluindo a documentação de constituição de SPE conforme descrito na seção 14 do edital, deixar de manter a garantia das condições definidas no edital, deixar de prorrogar a garantia de proposta até 15 dias do seu vencimento, deixar de apresentar a garantia de fiel cumprimento na forma dos prazos exigidos nesse edital e praticar atos visando frustrar os objetivos do certame. A inscrição para o leilão e o aporte de garantia de proposta serão online e dessa maneira, caso a garantia possua certificação digital, o participante não tenha necessidade de comparecer à Bovespa para efetivar sua inscrição. Serão divulgados pela comissão de licitação no site da ANEL os nomes dos proponentes que atenderam todos os requisitos de inscrição e aportaram a devida garantia de proposta, estando aptos a participarem do leilão. Nessa ocasião, também será informada a retirada do lote que tenha um único proponente habilitado, caso essa tenha sido a decisão do poder concedente ou da ANEL. O resultado da habilitação será divulgado pela comissão especial de licitação conforme previsão no cronograma do certame. E a proposta financeira não poderá ser superior à receita de reserva, a qual corresponde a 95% da receita anual permitida de referência constante no quadro 4. respeitados os prazos para vistas do processo de leilão, recursos e contrasas razões, o resultado do leilão deverá ser homologado pela diretoria da ANEL, que adjudicará-se objeto aos proponentes vencedores que atenderem aos requisitos da habilitação. Para assinatura do contrato de concessão, a garantia de proposta deverá ser substituída pela garantia de fiel cumprimento no valor correspondente a até 5% do valor do investimento previsto pela ANEL, que corresponde aos valores discriminados no quadro 5 para cada lote. Então, o lote C, que é o maior deles, exige uma garantia de R$ 17,3 milhões e o menor lote, o lote F, uma garantia de R$ 2,3 milhões. Sobre a receita anual permitida, a concessionária terá direito ao recebimento da RAP pela prestação de serviço público de transmissão, cujo valor será aquele registrado na proposta financeira vencedora do certame, a ser oferido a partir da operação comercial das instalações até o final da concessão, que tem a duração de 30 anos contados após a assinatura do contrato de concessão. O pagamento da RAP ocorrerá em 12 parcelas mensais, na forma prevista no contrato de prestação de serviço de transmissão, a ser celebrado com o ONS e no contrato de uso do sistema de transmissão a ser celebrado entre o ONS e representando as concessionárias de transmissão e cada usuário. A RAP será reajustada a cada 12 meses pelo IPCA e estará sujeita a revisões a cada 5 anos conforme procedimento e parâmetros estabelecidos no contrato de concessão. Sobre as fontes de receitas alternativas, o contrato de concessão é muito claro e prevê que a transmissora aceite que a exploração do serviço público de transmissão seja realizada como função de utilidade pública prioritária, comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais nos termos e nas condições previstas em regulamentação própria ser expedida pela ANEL. Até que seja expedida a regulamentação própria mencionada, o exercício de outras atividades empresariais dependerá de prévia autorização da ANEL ficando definido no contrato de concessão que a receita oferida com outras atividades deverá ter parte destinada a contribuir para a modicidade tarifária e será considerada nos reajustes nas revisões previstas no contrato de concessão. Sobre a revisão da receita anual permitida, a Minuta do Edital prevê o processo de revisão tarifária das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica a ser realizado pela ANEL nos termos da resolução normativa da ANEL e esse processo será realizado periodicamente cada cinco anos no mês de julho subsequente contado a partir da data da assinatura do contrato. Nas revisões será recalculado o custo capital de terceiros e o custo de operação e manutenção considerando-se a atualização dos parâmetros previamente definidos quando o cálculo da RAPE preservando-se o investimento inicial com base em premissas regulatórias estabelecidas no momento do leilão. E no regulamento do processo de revisão tarifária das concessionárias de transmissão com concessões obtidas mediante licitação serão reavaliados os custos percentuais de operação e manutenção em função da evolução dos procedimentos operativos e do desenvolvimento de novas tecnologias que resultem em reduções desses custos de acordo com a regulamentação específica sobre o tema. O parâmetro regulatório relacionado a operação e a manutenção poderá ser revisado para a determinação do ganho de eficiência empresarial quando a revisão tarifária contribuindo para a modicidade. A fixação dos novos valores da RAPE decorrente de reajuste e revisões conforme definidos na legislação e no contrato de concessão somente será realizado por meio de resolução da ANEL. E por fim, senhores diretores, verifica-se nos autos que o edital e os seus anexos atende aos preceitos técnicos que o regem. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCT e da Comissão de Licitação, entende-se que está em condições de ser aprovado por essa diretoria. Com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48500-00-0245-2013-55, voto pela aprovação do edital do leilão número 2-2013 e respectivos anexos que tem por objetivo a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do sistema interlegado nacional nos estados do Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e também do Distrito Federal é o voto. Em discussão, aqui nesse edital, não sei se me escapou aqui, mas tem aquela mesma restrição da participação daqueles agentes que estão adimplentes com obras em atraso e que receberam sanções, aquela mesma regra? Isso, aquela decisão uma vez tomada foi incorporada aos nossos editais e acredito até, Romeu, que a gente precisa evoluir, que além desse tipo de restrição, a gente estava conversando com o presidente da comissão, a gente precisa evoluir no sentido também de aprimorar os nossos critérios econômicos financeiros nesses editais. Acho que a gente está precisando sofisticar um pouco o que exigimos de critérios econômicos financeiros para os próximos leilões. Mas, então, aquela condição é a mesma do último leilão, de que aquele que está inadimplente ou que tem verificado um certo volume de atraso e tem sido penalizado por isso, também tem a restrição da participação. Eu concordo com isso também, eu acho que realmente é oportuno avançar nessa questão da qualificação econômica financeira nos próximos. Então, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar o edital do leilão 02-2013, respectivos anexos, com vista a... tem por objetivo a contratação de serviços públicos de transmissão nos termos do voto do relator. Próximo item.